Olá a todos, sou o Rodrigo Mello, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do website BlenderNitidos.com.br Na videoaula de hoje nós daremos prosseguimento a série Blender para iniciantes e nessa terceira videoaula nós iremos aprender a trabalhar com a navegação no Blender Mas o que seria isso, navegação? Bem, a navegação será uma série de comandos e teclas de atalho que iremos utilizar para nos movimentarmos neste espaço 3D ou 3D View Com isso, o nosso trabalho de modelagem, o que aprenderemos futuramente, será simplificado Então, teremos um controle maior sobre as ações que iremos tomar futuramente Então, primeiramente, nós iremos aprender a trabalhar com as vistas Mas, para que não tenhamos qualquer tipo de problema, para quem trabalha com um laptop Nós iremos fazer aí alguns ajustes em nosso sistema Então, inicialmente, vá em File User Preferences Input Com o botão esquerdo do mouse E vamos aqui, habilitar a opção Emulate NumPad Vamos agora em Interface E vamos habilitar as opções Zoom to Mouse Position E Rotate Around Selection Que inicialmente não estão habilitados no Blender Após sua instalação Após feito isso, clicamos em Save User Settings Podemos fechar agora O painel de preferências do Blender Feito isso, o nosso primeiro comando Será o Zoom Para realizar o Zoom Para realizar o Zoom Na nossa 3D View Basta apenas que nós Utilizemos o botão de enrolamento do mouse O Scroll Então, ao rolar ele para frente Nós temos um Zoom positivo Ao rolar este botão para trás Nós temos um Zoom negativo Ok? Então, isso é bem simples Novamente Ao rolar o Scroll para frente Zoom positivo Ao rolar o Scroll para trás Zoom negativo Ao pressionarmos este mesmo botão E ao movimentarmos o cursor do mouse É possível que nós nos desloquemos Em qualquer direção pela 3D View Claro, é necessário que o botão Scroll Durante todo este processo fique pressionado Ok? Ao soltarmos o mesmo Numa determinada posição Ele fica na última posição Na qual nos deslocamos Muito bem Podemos também pressionar a tecla Shift E com Shift E com Shift pressionado Nós podemos agora também Mantendo o botão Scroll pressionado Podemos arrastar aqui Não o objeto Mas toda a cena Ou para a esquerda Ou para a direita Para cima Para baixo Em diagonal Ou seja Em qualquer direção Ao soltarmos A nova vista Será selecionada Podemos também Fazer o mesmo Pressionando o Ctrl E com O Scroll Pressionado E movimentando o mouse Ou para a direita Nós temos um Zoom Positivo Com o Ctrl E o Scroll Pressionado Nós temos O Zoom negativo Ao movimentar o mouse Para a esquerda Novamente Ao Pressionar A tecla Ctrl E rolar o Scroll Para a frente A nossa vista Se desloca para a esquerda Com o Ctrl Pressionado E ao rolar o Scroll Do mouse Para trás O nosso A nossa cena Se desloca Para a direita Agora Pressionando a tecla Shift E rolando o Scroll Para a frente O nosso A nossa cena Se desloca Para baixo Ao rolar o Scroll Para trás Com o Shift Pressionado A nossa cena Se desloca Para cima Bem Trabalharemos agora Com as vistas Para trabalharmos com as vistas Frontal Superior Lateral Nós podemos utilizar Nós podemos utilizar O NumPad E também podemos utilizar O cabeçalho Então Utilizando primeiramente o cabeçalho Vamos em View E aqui nós podemos utilizar As várias Vistas Que o Blender oferece Primeiramente temos aqui a vista Vista Left Ou Esquerda E aqui temos a vista Lateral Esquerda Ao clicar novamente em View E posteriormente em Right Temos a vista Lateral Direita Novamente em View Em Back Temos a vista Posterior Novamente em View Em Front Temos a vista Frontal Novamente em View E Bottom Temos a vista Superior Perdão Temos a vista Inferior E em Top A vista Superior Verifiquem Que todas Essas vistas Estão em Perspectiva Caso queiramos Que esta vista Seja Ortogonal Nós Simplesmente Podemos Utilizar Estes atalhos Ou Podemos clicar No número 5 Do NumPad E aqui nós temos As vistas Ortogonais Podemos novamente Utilizar Este cabeçalho E posteriormente Esta janela Para mudar novamente As vistas Ou podemos também Utilizar as nossas Teclas De atalho Numérica Então ao clicarmos Em 1 Nós temos a vista Frontal Ao clicarmos Em 3 Temos a vista Lateral Direita Ao clicarmos Em 7 Temos a vista Superior Bem Como falei inicialmente 1 É a minha vista Frontal Agora Se eu apertar Ctrl 1 Nós temos a vista Posterior Ou seja A vista Oposta Falei inicialmente Que ao clicar em 3 Nós temos a vista Lateral Direita Mas se manter Ctrl Pressionado E clicarmos Em 3 Novamente No numpad Nós teremos A vista Lateral Esquerda Ou seja A vista Oposta Falei também Que ao clicar em 7 Temos a vista Superior Mas Com Ctrl Pressionado E clicando Em 7 Nós temos a vista Oposta Que é A vista Inferior Ao clicarmos Em 0 Nós temos A visão Da câmera Seria A nossa Visão Que teríamos Do objeto Ao ser Renderizado Então Se Essa Será A nossa Visão De câmera Retornando A visão Frontal Nós Ao clicarmos Em 2 Nós iremos Rotacionar Aqui O nosso Objeto No eixo X Ao clicar Em Ctrl 2 O nosso Objeto Se desloca Para cima Ao clicar Em Ctrl 8 O objeto Na verdade Toda a cena Se desloca Para baixo Ao tomarmos O mesmo Procedimento E clicarmos Em 4 A nossa Cena Por inteiro Gira No eixo Z Ao fazermos O mesmo Em 6 A cena Inteira Gira No sentido Oposto Bem Senhores Esses São os Nossos Comandos Referentes A mudanças De vistas Espero Que a aula Tenha sido Proveitosa E nos Veremos Numa próxima Oportunidade Até mais Tchau